Esta é a nova dança que chegou para ficar Mexe, sobe, desce, vem Vai pra frente, vai pra trás Esta é a nova dança que chegou para ficar Mexe, sobe, desce, vem Vai pra frente, vai pra trás O gingado desta dança quero ver tu rebolar Se continuar nesse achego, hoje a cobra vai fumar O gingado desta dança quero ver tu rebolar Se continuar nesse achego, hoje a cobra vai fumar Ai morena, seu gingado é demais Você é a dona do pedaço, eu já não aguento mais Ai morena, seu gingado é demais Você é a dona do pedaço, eu já não aguento mais Simbora morena! Esta é a nova dança que chegou para ficar Mexe, sobe, desce, vem Vai pra frente, vai pra trás Esta é a nova dança que chegou para ficar Mexe, sobe, desce, vem Vai pra frente, vai pra trás O gingado desta dança quero ver tu rebolar Se continuar nesse achego, hoje a cobra vai fumar O gingado desta dança quero ver tu rebolar Se continuar nesse achego, hoje a cobra vai fumar Ai morena, seu gingado é demais Você é a dona do pedaço, eu já não aguento mais Ai morena, seu gingado é demais Você é a dona do pedaço, eu já não aguento mais Ai morena, seu gingado é demais Você é a dona do pedaço, eu já não aguento mais Ai morena, seu gingado é demais Você é a dona do pedaço, eu já não aguento mais Pra você agora é meu show Tudo que você me dá O teu sorriso, o teu amor Pra você eu quero cantar Pra você agora é meu show Canto porque te amo demais Canto porque você é minha paz O teu sorriso, o teu sorriso me enche de luz O teu amor é o que me conduz Por tudo que você me dá O teu sorriso, o teu amor Pra você eu quero cantar Pra você agora é meu show Combinamos nosso amigo, viu, seu pause Para cantar junto com a gente Diz aí, viu, seu É isso aí galera do Produção Musical Vamos cantar o amor Por tudo que você me dá O teu sorriso, o teu amor Pra você eu quero cantar Pra você agora é meu show Por tudo que você me dá O teu sorriso, o teu amor Pra você eu quero cantar Pra você agora é meu show Pra você agora é meu show Nem mesmo o ar eu preciso pra viver Mas nada quer se eu tiver Mas nada quer se eu tiver você Quando ouvir esta minha canção Vai sentir o amor que eu tenho no coração Tudo que você me dá O teu sorriso, o teu amor Pra você eu quero cantar Pra você agora é meu show Na querência onde eu moro A hora que o galo canta Seja verão ou inverno A gauchada levanta Espera clarear o dia Mateando o feliz da vida E quando o sol vem raiando Todo mundo cai na lida É um ditado santo Quem madruga Deus ajuda Na querência onde eu moro Quem não presta logo muda Uns vão pra lida do campo E outros vão pra lavoura Mulher na lida caseira A pionada de vassoura Da renda o pátio inteiro Da cordeira até o galpão Na querência onde eu moro Todo mundo tem função É um ditado certo Quem madruga Deus ajuda Na querência onde eu moro Quem não presta logo muda Quando é dia de chuva A pionada no galpão Só caminho pra canjica Rasga a palha pro colchão E no bolicho do Chico Corre a carteira e o trago O mulinho bate trela Sobre as fofocas do parco É um ditado certo Quem madruga Deus ajuda Na querência onde eu moro Quem não presta logo muda Quando é fim de semana Se outro está no demando A rapaziada montada Sai a canteira ou vandango Domingo cedo tem missa Na tarde tem carerada Na querência onde eu moro A vida é boa e folgada É um ditado certo Quem madruga Deus ajuda Na querência onde eu moro Quem não presta logo muda Esta história de uma tarde sucuri Uma das maiores cobras Que apareceu lá pras bandas do Rio Grande Pra dizer melhor eu digo Gaiteiro véio Rasta essa gaite No dia 20 de junho Tudo a casa eu recebi Tô com um bar de teixeirinha Dizendo que vinha aí Eu também vinha dizendo Que nós gostinha que eu Na costa do ouro Pai mata outra sucuri No outro dia bem cedo Antes de romper a aurora Carreei o meu cavalo Eu saí do estrada fora Pra chegar em Uruguaiana Levava mais quatro horas Pra não chegar atrasado Cortava o macho lá fora Numa altura do caminho Nem onde o chão se desdobra Encontrei o giro do despreita Fazendo suas manões Mostrei pra ele o convite Quase que eleva uma salva Pois ele me respondeu Nunca mais engolou cola Marquei o giro do despreita Saí cortando o estretão Chegando em Uruguaiana Escutei um barulhão Teixeira chegou na frente Começou a confusão Tava apontado na cobra Levava de mergulhão Teixeirinha dentro d'água Gritava e dava subiu Pregou o dente na cobra Nesse instante doitinho Eu puxei da minha faca E saltei dentro do rio Pra salvar o Vitor Teixeira Que a sucura engoliu Parei por baixo da cobra E matei num só duelo Abri aquela danada O Teixeira estava amarelo Virou para mim e disse Desta vez quase metelo Matar cobra meu amigo Não é igual trovar martelo Coração Por favor tome cuidado Não fique apaixonado Por quem nunca te amou Coração Você nunca é lembrado Você vive desprezado Ela sempre te enganou Coração Você é um sofredor Sofrendo por amor Ela nem liga pra ti Coração Coração Passa de conta Que ela não existe Não fique assim tão triste E volte a sorrir Coração Ela vive numa boa E você sofrendo à toa Se não dá pra ficar Coração 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 Por favor fique quietinho Porque devagarinho Esta paixão vai nos matar Coração Coração Você vive humilhado Sem ter ela ao seu lado Tua vida é sofrer Coração Coração Do jeito que tu está Você não vai suportar Se ela não te querer Coração 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 Você é um sofredor Sofrendo por amor Ela nem liga pra ti Coração Passa de conta Que ela não existe Não fique assim tão triste E volte a sorrir Coração Coração Ela vive numa boa E você sofrendo à toa Se não dá pra ficar Coração Coração Por favor fique quietinho Porque devagarinho Esta paixão vai nos matar Coração Ela vive numa boa E você sofrendo à toa Se não dá pra ficar Coração Coração Por favor fique quietinho Porque devagarinho Esta paixão vai nos matar Minha vizinha só vive doente A pobrezinha sofre do coração Segunda e terça Quarta quinta está no médico Senta sábado e domingo Já não tem mais solução Desenganada Desenganada ela foi à Bahia Falou com preto velho sua situação Em preto velho Logo lhe aconselhou Chá de folha de picão Que é bom pro coração Chá de folha de picão Chá de folha de picão Chá de picão Chá de folha de picão Chá de picão Que é bom pro coração Chá de folha de picão Chá de folha de picão Chá de folha de picão Chá de picão Chá de picão Que é bom pro coração Minha vizinha sofre vituente A pobre vizinha sofre do coração Segunda e terça, quarta, quinta, estado médio Sexta e sábado e domingo já não tem mais solução Desenganada ela foi à Bahia Falou com o preto velho sua situação De preto velho logo lhe aconselhou Chá de folha de picão que é bom pro coração Chá de folha de picão Chá de picão Chá de folha de picão Chá de picão Chá de folha de picão Chá de picão Que é bom pro coração Chá de picão Chá de picão Chá de picão Chá de folha de picão Chá de picão Chá de picão Chá de picão Que é bom pro coração Chá de picão 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 Chá de picão